Crime que choca o DF, funcionária do MEC é encontrada morta em Planaltina. Assassino, confesso, já está preso. Mudanças no trânsito, faixa exclusiva da EPNB ganha mais 3 quilômetros. Velho problema sem solução. Raízes de árvores quebram calçadas em diferentes pontos do DF. Uma competição que denuncia a falta de planejamento urbano. E mais, a Gamil passa a mandar WhatsApp para marcar retorno das consultas. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, segunda edição. O caso da jovem desaparecida que mobilizou a população do DF teve um desfecho muito triste. A funcionária do MEC, a advogada Letícia Souza Curado, de 26 anos, foi encontrada morta hoje à tarde. Um homem foi preso e confessou o assassinato. O repórter Rodrigo Miranda está lá em Planaltina, em frente à delegacia e conversa agora com o delegado responsável pelo caso. Uma boa noite, Rodrigo. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. É isso mesmo, estou aqui com o delegado do caso, do meu lado. Não vamos perder tempo, vamos falar com ele, porque esse crime chocou o Brasil e todo mundo quer saber o que aconteceu de fato. O delegado Fabrício Augusto Borges, uma boa noite para o senhor. O delegado, ele confessou o crime, o que ele disse, qual foi a motivação, por que ele fez isso, se ele já perseguia a Letícia. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Ele resolveu confessar o crime na data de hoje, após ser confrontado com várias provas que nós já havíamos produzido, e na presença do seu advogado, decidiu relatar que realmente havia desovado o corpo da Letícia, próximo às margens da DRF 230, na saída de Planaltina rumo ao Paranoá, e que até mesmo iria nos ajudar a encontrar o corpo. E ele levou até lá, ele falou que se já conhecia ela, se teria algum interesse sexual na vítima também? Ele deixou claro que o interesse a priori era sexual, a abordagem era para fins sexuais. Ele diz que a conhecia, teria avisto dentro de um transporte coletivo, alguns anos atrás, vindo do plano para cá. Mas nós não acreditamos nessa hipótese, até pelo lapso temporal, conhecer uma pessoa de vista no interior de um transporte coletivo. Do plano para cá, é uma história meio descabida. Agora, o que motivou ela entrar dentro do carro? Ele falou que foi uma carona simples assim, mas a gente sabe que nem todo mundo entra num carro assim, de qualquer jeito. Você acredita em outro caso, outra hipótese? A hipótese é que ele usou uma história, cobertura, de ser um transporte alternativo, que aqui tem muito na região. Que é essas vãs, loteiras, esses carros que fazem esses transportes de um lugar para outro, de forma irregular. Então, ele parou, deve ter oferecido para ela o transporte, perguntado primeiro aonde que ela estava indo. Ela disse, até o plano, ele falou, não, te levo, eu te levo até o plano. Deve ter cobrado o valor de R$ 5,00, que o valor de R$ 5,00 foi encontrado dentro do veículo dele, de forma, vamos dizer assim, sozinho, com nenhum dinheiro. E todo o resto do dinheiro dele estava no bolso dele no momento da abordagem. Agora, delegado, agora ele está preso aqui na 31ª delegacia, e há poucos minutos tivemos uma novidade em relação a esse senhor. Ele cometeu outro crime, confessou, foi isso? Sim. Nós vamos continuar a investigação em relação a outros fatos delituosos, e, desde o início, nós não descartamos a hipótese dele também ser o autor do crime que aconteceu contra a Geni, na região do Paranoá, que veio a ser encontrado o corpo aqui na nossa região, de bem próximo à divisa. E a doutora Jane Kleber, que é a delegada-chefe de IP6, veio até a sua unidade policial para poder interrogá-lo, saber qual que era a participação nesse fato. E ele acabou confessando que também foi o autor do homicídio da senhora Geni. Agora, delegado, o nosso apresentador, Rodrigo Orenco, ele tem uma pergunta aqui para o senhor. Eu vou repassar para você, Orenco. Já agradecendo, delegado. Agora, Rodrigo, esse é um caso que choca a população do Distrito Federal. Eu gostaria de perguntar ao delegado, pela experiência dele, quanto tempo esse assassino deve ficar atrás das grades e quais são os crimes imputados a esse assassino? Delegado, o Orenco perguntou, pela sua experiência, se o senhor, acho, quanto tempo ele vai ficar atrás das grades, pelos crimes que ele cometeu, e por quais crimes ele pode responder, tanto da Letícia, agora, como o caso da Geni também? No nosso caso, nós vamos, como ele está em medida cautelar, na prisão provisória, modalidade temporária, nós temos 30 dias para estar concluindo as investigações, que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Mas creio eu que, em posse dos laudos técnicos, nós já vamos definir quais as capitulações típicas que iremos indiciá-lo. Ele pode responder por vários crimes, desde o latrocínio até o estupro. E da Geni, a investigação está sendo conduzida pela equipe de P6, e eu deixo o encargo deles para eles darem definição jurídica cabível. Muito obrigado pelas informações, delegado. Agora, nós acompanhamos esse caso durante todo esse final de semana e também essa segunda-feira, e você acompanha o resumo agora na reportagem feita para vocês. Depois de quatro dias de angústia, a procura por Letícia Souza, curado de 26 anos, terminou da pior forma possível. A jovem foi encontrada morta, dois dias depois da polícia prender Marinésio do Santos Olinto, de 41 anos. No carro dele, os investigadores encontraram o fichário escolar, a bolsa, o relógio e o celular de Letícia, além de R$ 5,00 que seriam usados pela jovem para pagar a passagem até o trabalho. O que está mais ou menos delineando é que ele ofereceu o transporte pirata, relatando para ela que iria para o plano, ao que tudo indica. Por quê? Porque ela pegou R$ 5,00 com o marido dela. E no momento da abordagem do Marinésio no veículo, foi encontrado com ele determinada quantia de dinheiro. E os R$ 5,00, apenas R$ 5,00, no interior do veículo, jogado avulso no meio das coisas do porta-luvas. Na última sexta-feira, a funcionária terceirizada do Ministério da Educação saiu cedo de casa em Arapuangas, na região de Planaltina, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília, para ir ao trabalho e depois para a aula de pós-graduação. Ela teria combinado de almoçar com a mãe, mas sumiu e não deu mais nenhum sinal. A família procurou a polícia e começou a busca espalhando mensagens pelas redes sociais. A polícia chegou até Marinésio após identificar o carro dele em imagens do comércio, que fica próximo à parada de ônibus em que Letícia estava sozinha. A caminhonete do cozinheiro apareceu passando pelo local. Poucos minutos depois, o mesmo carro volta e para em frente à jovem. Ela teria conversado com o motorista por cerca de 10 segundos e entrou no carro. Marinésio não tinha passagem pela polícia. É casado e pai de uma menina de 16 anos. Ele nega que a Letícia tenha entrado no carro dele. Disse que pela manhã teria levado a filha à escola e depois ido à casa da irmã. Ele nega que tenha feito algo com a vítima Letícia e nos relata que teria comprado esses objetos dela, que é de propriedade dela, por 150 reais. Letícia era casada e deixa um filho de apenas 3 anos. E pode ter certeza que o Bande Cidade não vai esquecer desse caso. Vai ficar em cima até esse assassino, confesso, pagar pelo que fez. A semana começou com novidades no trânsito da EPNB. A faixa exclusiva foi estendida em mais 3 quilômetros. A faixa passa a terminar 100 metros antes do viaduto de Samambaia. Anteriormente, ela terminava perto do viaduto de acesso ao Pistão Sul. Com isso, a faixa exclusiva da EPNB foi estendida em 3 quilômetros. Ela se junta aos quase 5 quilômetros que já existiam no trecho. Só vão poder circular na faixa ônibus, táxis e transporte escolar. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, nos primeiros 30 dias de mudança, a ação será apenas educativa. Mas a partir do dia 26 de setembro, demais motoristas flagrados na pista serão penalizados com multas e três pontos na carteira. Segundo o DER, as mudanças vão dar mais fluidez ao trânsito e pretendem beneficiar principalmente quem usa o transporte público da capital. Pelas contas do departamento, as viagens serão até 16 minutos mais rápidas. Diariamente, mais de 170 mil pessoas utilizam os ônibus que passam pelo trecho da EPNB em dias úteis. Por falar em trânsito, vamos direto às imagens do nosso helicóptero da Band News FM feitas pelo nosso repórter Hélio de Albuquerque. Olha as imagens aí chegando para você. Imagens da EPNB, o trânsito por enquanto fluindo normalmente sem grandes problemas. Olha que imagem bonita aí do nosso helicóptero da Band News FM. Vamos aproveitar para rodar as câmeras do DER para a sua volta para casa, começando pela EPNB. Épia Norte, épia Norte, subir a do Colorado, hoje sem problemas, viu? Está fluindo bem, sempre aquele movimento que a gente já conhece, mas sem congestionamento. Vamos para a próxima? Próxima câmera do DER, lá na 040. A 040 é um pouco mais lenta, mas também sem aquele pare-anda, sem aquele trânsito travado. A gente continua trazendo mais imagens para você, agora da Ponte JK. Aí está uma beleza, viu? Lá na subida para o Jardim Botânico, sem problemas, aí poucos carros, até motos ali passando. Vamos para a próxima? Épia Sul, a EPTG, EPTG na volta para casa. Olha, hoje o trânsito está dando uma folga aí para o brasiliense, a gente está notando trânsito intenso, mas sem aqueles congestionamentos que a gente sempre vê todo dia. Vamos torcer para continuar assim, a gente continua de olho nas câmeras do DER. E é comum nas ruas da cidade o pedestre se deparar com raízes de árvores que crescem e danificam as calçadas. A Nova Cap alega que, aliás, é um estudo detalhado em cada plantio, mas nem sempre o crescimento acontece como planejado. Elas embelezam as calçadas, fazem sombra para veículos e pedestres. Mesmo com o plantio correto das espécies nas áreas urbanas, algumas árvores costumam ocupar mais espaço do que o esperado, podendo assim causar prejuízos. O povo reclama muito, passa carrinho de bebê, idosos. Eu até propus ajudar o prefeito, na época, a fazer a calçada, mas o problema é que todo mundo tem medo de cortar as raízes. E se cortar uma raiz dessa, morrer uma raiz dessa, é um problema. Então, fica aí do jeito que está. As raízes, por exemplo, podem crescer a ponto de afetar as calçadas. Situação complicada, principalmente para idosos que passam pelo local. Incomodem muito, porque sempre a gente fica por aqui e eu, depois que eu aposentei, venho aqui para a Banca do Brito, que eu mexo com figurinha, de álbum de figurinha, aí eu venho para cá e venho sempre o pessoal reclamando, né? Cenas semelhantes acontecem em Ceilândia. Os moradores reclamam que acidentes costumam acontecer e que os prejuízos se estendem por toda a pista. Além das árvores danificadas, as próprias raízes das árvores acabando com a calçada e, além disso, o risco tem de cair, né? A gente passa com medo, olhando para baixo e sempre preocupado. Você vê que aqui não tem espaço nenhum dos carros até a calçada. Essa avenida toda está com esse problema dessas árvores mortas e com alto risco de acidentes, né? De acordo com a Nova Cap, o planejamento para plantar essas árvores é cauteloso. O ideal é que elas sejam colocadas longe de estacionamentos e locais movimentados. É feito um levantamento através do departamento do Parque Jardins por técnicos e engenheiros habilitados, onde nós levantamos a área onde vai ser efetuar o plantio e obedecemos sempre a distância segura das vias, calçadas, ciclovias, estacionamentos e colocamos sempre espécies de acordo com a necessidade do local. Mesmo que atrapalhem, é proibido cortar essas raízes. Para que a remoção seja feita, é necessário entrar em contato com um órgão para que um estudo seja realizado. Quem descumprir a orientação pode ser acusado de crime ambiental. Enviamos um engenheiro local, ele avalia a espécie que está sendo solicitada e se for tecnicamente possível, fazemos ali o corte daquela raiz e o reparo na calçada. E se não houver a possibilidade, porque dependendo da própria espécie, se cortarmos a raiz, ela vai cair com um vento aval ou com propriamente uma chuva. E nesse caso, não tendo possibilidade, partimos para um paliativo, onde fazemos um desvio da calçada. Se você tiver algum problema na sua região, não tente resolver sozinho. Ligue lá para a Nova Cap, o telefone é 3403-2626, está aparecendo aqui na tela para você. Olha, Câmara Legislativa, debate amanhã, a proibição da venda e uso de serol e das linhas cortantes em pipas. As informações estão chegando ao vivo. O Cláudio Marcos já está com a gente por aqui. Muita gente leva na brincadeira. Já tem até a música aquela de passar o serol na mão, né, Cláudio? Mas isso é muito perigoso, não é? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, né? Muita gente que gosta de soltar pipa acaba fazendo também o uso aí desse serol, que é aquela mistura que é altamente cortante, que é para cortar, digamos assim, a pipa ali do outro. Mas isso acaba se transformando. Quando abandonado, de qualquer jeito, acaba virando um obstáculo invisível e muito perigoso para os motociclistas, né? A gente já teve casos graves de ferimentos e até mesmo de morte envolvendo um serol. Por isso, isso vai ser tema de uma audiência pública amanhã na Câmara Legislativa, lá no plenário, a partir de 7 horas da noite. Vão estar lá reunidos motociclistas, também entidades que representam esses profissionais e principalmente também as autoridades de trânsito, Rodrigo. Tem que ficar de olho, né, Cláudio? A gente sempre repara, isso a gente vê na Banho de News FM, acompanhando as notícias lá das autoridades, é que em época de férias esse tipo de acidente aumenta e muito. Por quê, Cláudio? A criançada fica lá na rua, acaba usando o serol e é um grande risco, principalmente para os motociclistas. Tem até aquelas proteções lá para os motociclistas, né, Cláudio? Você tem razão. No período de férias aumenta bastante, como você falou, porque muitas crianças e adolescentes estão na rua brincando, soltando pipa. E como eu disse, isso acaba sendo abandonado por eles e esse serol vira, então, uma arma que acaba ferindo os motociclistas. Muitos utilizam aquela, tipo uma vareta de metal que eles colocam como proteção na parte da frente da motocicleta, mas muitos não usam e aí os acidentes acontecem. Obrigado, Cláudio Marcos. De olho nesse assunto importante e vai trazer atualização para a gente aqui no Banho de Cidade. E olha, o Distrito Federal está em estado de alerta por causa da baixa umidade que não passa dos 30% neste início de semana. Aliás, está passando dos 30%, abaixo dos 30%. Já são 83 dias sem chuva e a situação começa a repercutir nos reservatórios. A última vez em que estiveram com 100% foi em meados de julho. Agora, o descoberto está com 89,6% de volume útil e Santa Maria com 96,6%. Não é uma situação preocupante ainda, nada perto da época do racionamento. Olha, ainda falando do assunto, o GDF está de olho na manutenção de barragens e quer ter certeza que as estruturas estão seguras. Tem informação ao vivo chegando com o Leandro Aislan, está com a gente por aqui. O melhor caminho é a prevenção, né, Leandro? Leandro está lá na Banho de News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, sem dúvida alguma, viu? Por isso, o governo do Distrito Federal sancionou a lei que cria a política de manutenção e conservação de barragens aqui no Distrito Federal. Entre outras medidas, a lei regulamenta ações de construção e fiscalização dessas estruturas. A gente lembra que hoje, três barragens do DF têm risco alto de dano ambiental caso ocorra um rompimento, que é a barragem do Descoberto, de Santa Maria e do Paranuá. Por terem aí grande capacidade de armazenamento de água, um possível rompimento poderia, inclusive, causar vítimas nas respectivas regiões. A Defesa Civil, também responsável por ações de vistorias e monitoramento, informou que a última vistoria foi feita em abril, né, e após avaliação, o órgão determinou a troca das sirenes, alerta próximo também ao equipamento, o que, de acordo com o governo, está em fase de listação, ou seja, ainda não foi feito. A Caesb informou ainda que duas barragens estão sob controle e monitoradas. A gente ressalta aqui que o DF tem ao todo 92 barragens, né, 10 delas com autorizações vencidas. A DASA não informou quais delas são essas que estão com essa documentação vencidas, né, e que essas barragens são usadas para irrigação, recriação e hidratação de animais e também para o abastecimento de caminhões aqui no DF, Rodrigo. Agora, depois dessa última vistoria que você mencionou, Leandro, justamente depois da grande tragédia de Brumadinho, tivemos restrições até viárias ali na pista, né, a gente acompanhou isso, né, Leandro? É verdade, Rodrigo. Ali na barragem do Paranuá, né, tivemos a redução da velocidade da via, né, que até então era permitido 60 km por hora, né, o DETRAN, portanto, reduziu ali essa velocidade e também restringiu a passagem de veículos pesados, né, como caminhões e veículos também que carregam cargas, estão proibidos de passá-la naquela, naquele trecho ali justamente que fica a barragem do Paranuá. E a prevenção é o melhor remédio. Obrigado, Leandro Aislana. Banho de News FM 90,5. Agora, o novo flagrante que apareceu nas redes sociais revolta motoristas e mostra agentes do DETRAN distraídos com os celulares enquanto o trânsito fica bem complicado. Assunto de hoje pro Cláudio Humberto. Olha, é cada vez mais forte a impressão de que a cidade está mais arrumada, mais limpa, os buracos aos poucos desaparecem e cedem lugar a pistas com o recapiamento bem feito. Mas é preciso que algumas estruturas públicas também entrem nos eixos. Do DETRAN, por exemplo, circula nas redes sociais o flagrante de dois agentes do DETRAN no canteiro central da avenida W3Sul, em frente ao Pátio Brasil, tão concentrados em seus respectivos celulares que até parece que o mundo deles se resume àquilo. Enquanto isso, o trânsito à sua volta ou à volta da dupla era um caos absoluto. Há dois anos, em 2017, duas agentes do DETRAN foram flagradas exatamente no mesmo local, na mesma atitude de se concentrar muito no celular e nada ao trânsito. De lá para cá, a única coisa que mudou foi a recomendação para que os agentes de trânsito não permaneçam cochilando ou debilhando celulares dentro das viaturas com ar-condicionado. Eles até agora saem dos veículos, mas continuam com a mesma atitude de alheamento ao que se passa à sua volta. E veja a seguir, o HMIB passa a mandar zap para marcar retorno das consultas. Veja também imagens da EPTG na volta para casa, sem problemas, trânsito fluindo bem. E a gente volta em seguida, não saia daí. O Hospital Materno Infantil de Brasília começou a fazer as marcações de retorno de consultas por meio do WhatsApp. O objetivo é garantir o paciente a segurança e facilidade no agendamento. Uma facilidade que pode pôr fim às viagens perdidas. Às vezes eu vinha, não tinha agenda aberta, tinha que voltar para casa e retornar de novo, não tinha agenda aberta, então ficava indo e vindo. Muitas vezes dei viagem perdida. Pois é, o Hospital Materno Infantil de Brasília começou nesta semana a fazer as marcações dos retornos ambulatoriais por meio do WhatsApp. Mas a fase de testes começou bem antes, há cerca de um ano. A gente começou em julho de 2017 com a ideia de que fosse aceito e que desse certo. Teve um bom retorno do paciente, o agradecimento, e a gente viu que realmente funcionou. Muitas vezes o paciente está em locais que ele não consegue atender um telefone. Então a gente mandando por escrito, uma hora ele consegue olhar e ele agradece. A grande procura por marcações e as constantes alterações de agendas dos médicos foram um dos motivos da reestruturação. Mas, por enquanto, o número do WhatsApp é exclusivo para os pacientes que vão fazer retorno de consultas. O paciente que sai do nosso atendimento de retorno do ambulatório, ele muitas vezes não tem uma agenda disponível para marcar esse retorno. Então a gente disponibilizou esse serviço para facilitar que ele solicite via WhatsApp e que a gente responda sem que ele tenha que vir aqui. Ainda vale lembrar que o atendimento físico continua, mesmo porque há poucos funcionários nesse atendimento virtual. Além disso, diferente da dona Jacilene, a paciente do início da reportagem, muitas pessoas ainda não conhecem o novo serviço de marcações. Não, não conhecia. Não até agora. Eu não preciso voltar aqui para poder ficar marcando para o retorno. Pelo WhatsApp vai ser bem mais fácil. Começou hoje o recadastramento de servidores ativos do Distrito Federal. A medida vale tanto para efetivos quanto para comissionados das administrações direta e indireta. Inclui autarquias e empresas públicas. O recadastramento vai ser feito em quatro etapas e tem previsão de término em abril do ano que vem. Nessa primeira fase são chamadas as atualizações dos funcionários das empresas públicas. O último recadastramento aconteceu em 2011. Cerca de 110 mil servidores precisam fazer esse procedimento. E quem não atualizar os dados pode ter o salário bloqueado ou até suspenso. Outras dúvidas podem ser tiradas no site que aparece aí na sua tela. E começa a cair na conta dos aposentados e pensionistas a partir de hoje a primeira parcela do 13º salário. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. E o pagamento antecipado para assegurados do INSS que recebem pensão ou que já se aposentaram vinha sendo feito em agosto há algum tempo. Mas uma medida provisória do governo federal transformou o pagamento em regra. A antecipação representa uma injeção de quase 22 bilhões de reais na economia neste terceiro trimestre. E veja a seguir, prédio com risco de desabamento são desocupados no Gama. Veja imagens agora na Épia Norte. Volta para casa, por enquanto o trânsito está tranquilo. No balão do torto, a gente volta em seguida. Por questões de segurança, o Corpo de Bombeiros retirou famílias de cinco prédios do Gama. A Defesa Civil a foi acionada e constatou que há risco de desabamento. Com medo das várias fissuras e rachaduras nas paredes, moradores da quadra 13 do setor oeste do Gama acionaram o Corpo de Bombeiros. O perigo foi confirmado em cinco prédios e, por segurança, dez famílias foram retiradas dos edifícios. Depois de uma vistoria, a Defesa Civil resolveu interditar todos os imóveis até que os proprietários façam os reparos necessários e apresentem um documento atestando a segurança das estruturas. Dos cinco prédios, um oferece risco de desabamento e vai precisar ser demolido com urgência. Já as famílias ficarão hospedadas com parentes até que seja seguro retornar para casa. Olha só essa dica para você que pensa em empreender um negócio. O Instituto Federal de Brasília está com mais de 1.500 vagas para cursos rápidos e oficinas de graça. O evento vai até sexta das nove da manhã às nove da noite na unidade da 612 Norte. Estão sendo oferecidos cursos de sustentabilidade e tecnologia para quem quer criar um aplicativo, gastronomia e conexão empresarial. E tem ônibus de graça para quem quiser participar. O ônibus sai do estacionamento do Teatro Nacional sempre às oito da manhã e às oito da noite. As inscrições podem ser feitas pessoalmente no site IFB ou pelo site ifb.edu.br. Quem sabe não é só hora aí de arregaçar as mangas e montar o próprio negócio. Para isso tem que ter preparação. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite. A gente volta amanhã. Tchau. 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 Tchau.